Tu provês o fogo e eu o sacrifício sou Tu provês o espírito e eu me abro por inteiro Enche-me Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me Enche-me Até transbordar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me Até transbordar Derrama a sua glória Derrama a sua glória Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me, Deus Enche-me